As casas foram invadidas no ano passado e pertencem à Prefeitura de Altraguaia. A ação de reintegração de posse, realizada em nove residências através de uma ordem judicial, contou com o apoio policial da Delegacia Judiciária Civil. Foi muito pacífica, muito pacífica. Não houve nenhuma intercorrência. Algumas casas já estavam abandonadas, as pessoas já haviam saído do imóvel e os policiais foram lá, as viaturas, inclusive policiais aqui também da nossa Delegacia Distrital e não houve, como eu disse, nenhuma intercorrência. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Como as casas pertencem à Prefeitura de Altraguaia, o delegado explica que agora é de responsabilidade do Poder Executivo entregá-las para os proprietários. O município é quem vai fazer essa distribuição. As casas pertencem agora à disposição do município. Nós só fizemos cumprir uma ordem, uma determinação judicial. E o processo de reintegração das demais casas, invadidas também no ano passado, pertencentes ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ainda está em tramitação. Há um processo ainda, que nós temos conhecimento, de outras casas pertencentes a um outro programa habitacional da Minha Casa Minha Vida. Mas eu penso que já é verba incorporada ao município e eu fui informar também que já há uma ação também de reintegração tramitando. Nós estamos tranquilamente aguardando a determinação judicial para realizarmos também, procedermos à reintegração. A Prefeitura de Altraguaia já tem o conhecimento da reintegração e já traçou medidas a serem tomadas em relação à entrega para os proprietários. A medida tomada pelo Poder Executivo é aguardar, porque as casas agora voltam a ser em posse da empreiteira que está realizando a obra. A Prefeitura tem acompanhado isso e acreditamos que agora que foram evacuadas as casas, a empreiteira vai estar concluindo e a Prefeitura, após receber a obra concluída, que até o momento a Prefeitura não recebeu essas casas, aí sim nós estaremos fazendo a entrega das casas do município para as pessoas que estarão tomando posse dela. Obrigado.